Presidente, senhoras e senhores senadores, senhora presidente, é apenas fazer um registro importante que de respeito à política de desenvolvimento da Amazônia, em especial do meu estado de Roraima, nós tivemos esta semana a visita do embaixador da China, do Brasil, lá em Roraima, com o governador José de Anchieta, e foi uma visita extremamente promissora, sinalizando com uma série de aspectos importantes e a possibilidade de investimentos na Amazônia ocidental. E, motivado por essa visita, eu quero novamente reafirmar aqui e dizer do compromisso do governo brasileiro, que foi firmado pelo presidente Lula na última reunião da Unasul, que ocorreu em Georgetown, lá na Guiana, da importância do governo brasileiro financiar o assaltamento da estrada que liga Boa Vista a Georgetown. É a estrada que vai abrir, sem dúvida nenhuma, um corredor de exportação importante para a Amazônia ocidental, inclusive para a zona franca de Manaus, porque a estrada de Manaus até a fronteira com a Guiana já está assaltada, foi assaltada pelo governo brasileiro, e agora nós queremos que haja o financiamento para 450 quilômetros de assaltamento que precisam ser feitos dentro da Guiana para que nós tenhamos, efetivamente, de Boa Vista, até um porto no Caribe, 650 quilômetros de asfalto, possibilitando uma condição estratégica importante para o nosso estado de Roraima. E a China reafirmou o compromisso de não só ter interesse nos produtos que podem ser produzidos em Roraima, mas como bancos chineses financiarem a produção desses produtos. Portanto, mais uma vez, se reveste de importância estratégica esse compromisso que foi firmado com o presidente Lula e, tenho certeza, será reafirmado pela presidenta Dilma, no sentido de que nós tenhamos, ainda esse ano, pactuado a construção dessa estrada, que será, sem dúvida nenhuma, uma redenção importante para o meu estado. Então, eu queria fazer o registro, agradecer a presença, a visita do embaixador chinês e dizer da importância dessa visita dentro de todo esse aspecto estratégico que nós estamos construindo para levar o desenvolvimento a Roraima. Obrigado.